Olá, o Porto Amir de hoje dá continuidade à rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas e hoje nós conversamos com Rodrigo Pacheco. Rodrigo é deputado federal e presidente da CCJ, também trabalhou como advogado por 16 anos, não é Rodrigo? Exatamente, sou advogado por profissão, tenho muito orgulho da minha profissão, que exerço até hoje, há 18 anos, portanto, de exercício da advocacia. E três anos e meio de vida pública, nesse meu primeiro mandato como deputado federal, tive a honra de presidir a Comissão de Constituição e Justiça no ano passado, até agora, essa semana, quando houve uma nova eleição em que se elegeu o novo presidente da CCJ. Então é um misto da minha profissão como advogado e dessa minha atividade política através do meu mandato parlamentar. Deputado, para nós iniciarmos, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua trajetória política e também profissional. Quem é o Rodrigo Pacheco? Bom, eu sou de uma cidade no interior de Minas, chamada Passos, no sudoeste de Minas Gerais. Lá eu residi até os 15 anos de idade, quando me mudei, até minha mãe mudou comigo na época, para Belo Horizonte para eu poder estudar. Me estabeleci em Belo Horizonte, constituí família aqui, exerci a minha profissão de advogado em Belo Horizonte e, no ano de 2014, decidi ser candidato a deputado federal. Depois de uma atuação como advogado, militando, inclusive, na Ordem dos Advogados do Brasil, decidi por essa candidatura. Me filhei ao PMDB e disputei a eleição, fui vitorioso e fui para a Câmara dos Deputados. Então, minha vida política é uma vida um tanto resumida, porque eu estou no meu primeiro mandato parlamentar, há três anos e quatro meses, portanto, de atividade política, mas muito intensa. Nesse meio tempo, eu fui candidato a prefeito de Belo Horizonte, presidi a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na Câmara dos Deputados. Então, atuamos muito intensamente nesse meu primeiro mandato parlamentar. Entendi. Como o senhor já bem falou, foi filiado ao PMDB, mas agora trocou de partido. Qual foi o motivo? O PMDB foi meu primeiro partido, onde eu venci as eleições para deputado federal, disputei a Prefeitura de Belo Horizonte pelo PMDB. O motivo da minha saída, embora tenha no PMDB muitos amigos, companheiros que sempre me ajudaram muito, e eu acho que contribui muito para o partido no tempo que lá estive, mas o PMDB de Minas fez uma opção de reeditar ou de manter a aliança com o Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, algo que eu era contra, eu defendia a candidatura própria. E quando identifiquei que não havia um ambiente propício para se fazer uma candidatura própria do PMDB e apresentar soluções para Minas Gerais, diferentemente do que o PT faz no Estado, eu decidi então sair e assumir a minha filiação ao Democratas, onde hoje eu estou trabalhando a pré-candidatura ao governo do Estado pelo Democratas e com todos os personagens e sujeitos da política e fora da política que queiram entregar a Minas Gerais um novo projeto de solução para os problemas do Estado. Nas últimas eleições municipais, o senhor foi candidato a prefeito de Belo Horizonte. Nesse período, já tinha a intenção de ser candidato ao governo? Não, minha intenção, estando como deputado federal, me foi dada a missão da candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte e representando o PMDB naquele momento, a minha intenção era naturalmente vencer as eleições para prefeito e me tornar prefeito de Belo Horizonte. Mas naquele momento, uma candidatura muito difícil, de última hora, disputando contra candidatos já consagrados, o candidato do governador Fernando Pimentel, o candidato senador Aécio do senador Anastasia, o candidato do prefeito municipal de então, contra o Alexandre Calil. Então, foi realmente uma campanha muito difícil, de 11 candidatos, eu tinha o maior grau de desconhecimento por parte da população de Belo Horizonte, mas mesmo assim foi possível fazer um bom trabalho, as pessoas ao final da campanha puderam me conhecer um pouco melhor e eu terminei a eleição em terceiro colocado. Então, foi uma experiência para mim muito enriquecedora, que me engrandeceu muito na política, que eu pude ver como era uma campanha majoritária. E agora, diferente do que foi aquela campanha muito de última hora e para cumprir uma missão, nesse momento nós temos uma convicção que temos um grupo coeso, uma vontade muito genuína de governar o Estado de Minas Gerais e é isso que me move nesse momento, apresentar ao povo de Minas Gerais uma alternativa diferente dessa polarização que sempre reinou em Minas Gerais. Uma candidatura leve, uma candidatura nova, com valores revigorados de efetiva solução para os muitos problemas de Minas Gerais. Isso tem nos movido bastante e temos organizado a nossa pré-campanha ao governo do Estado com esse espírito, um espírito de vontade, de esperança e de convicção que a gente possa fazer diferente do que está aí. Deputado, olhando para o nosso Estado, o que o senhor acha que é interessante, é relevante para que Minas se desenvolva ainda mais? Eu não vou dizer nem só relevante, é urgente que Minas Gerais tome algumas posições e algumas posturas imediatamente. A primeira delas é retomar o crescimento econômico do Estado, criar em Minas Gerais um ambiente de desenvolvimento econômico, do pequeno empreendedor a grandes empresas que venham aqui se instalar, justamente para gerarmos renda, emprego e arrecadação sustentável para a receita do Estado. É muito fácil, às vezes, aumentar a alíquota de ICMS, mas isso acaba travando o crescimento econômico, acaba sendo um prejuízo para o Estado de médio e de longo prazo. Então, fazer o crescimento econômico do Estado, que Minas Gerais possa se tornar um ambiente seguro para quem queira empreender e gerar trabalho e renda para o Estado. E, ao mesmo tempo, imediatamente fazer uma administração que seja uma administração voltada para o enxugamento de gastos e combate muito severo a desperdício de dinheiro público. As mordomias que não são mais explicadas hoje no cenário atual, as pessoas já não toleram mais essas mordomias que são feitas no setor público, o enxugamento do Estado, o enxugamento de secretarias, de órgãos, diminuição drástica desses cargos comissionados, que são esses cargos sem concurso público, tornar a administração pública com o DNA daquele servidor, que é o servidor de carreira, que é o servidor público concursado. E criar, realmente, nesse ambiente de aumento de receita a partir do desenvolvimento econômico do Estado, com uma contenção de despesas e com uma política que seja uma política de gestão de qualidade, eu tenho absoluta convicção que o Estado de Minas Gerais tornará novamente ser um Estado de crescimento, um Estado bom para as pessoas viverem e assumir o seu papel de protagonismo no cenário nacional. Hoje, Minas Gerais é um Estado submetido e submisso a outros Estados da federação, justamente porque não tem essa liderança e esse planejamento na administração pública. Então, fazendo isso e cuidando das pessoas, não é só de números, não. Cuidar dos números do Estado, fazer a administração e o planejamento necessário para o Estado, mas cuidando das pessoas de Minas Gerais. Quem é dono de Minas Gerais são os mineiros e as mineiras. Nós não temos aqui coronel, nós não temos aqui esses líderes políticos que se apreguam como líderes políticos, mas, na verdade, levaram o Estado à falência completa. Então, é isso, um governo que seja de Minas Gerais e dos mineiros. Ainda falando do Estado, eu trouxe aqui uma notícia publicada no portal Amirte, em parceria com a rádio Muriaé, que fala que professores estaduais decidem seguir em greve em Muriaé e duas escolas ficam totalmente sem aula. Em relação à educação, o que o senhor pensa? Bom, a educação é realmente a base de um programa de civilização, ou seja, um Estado e um país para avançarem. É fundamental que eles investam em educação. Eu sou filho de professora da rede estadual, acompanhei muito a vida da minha mãe e das dificuldades que ela tinha como profissional dessa área na educação da rede estadual. Me disseram um dia que assumir o governo do Estado seria um pepino muito grande, porque no dia seguinte teria uma greve dos professores. Eu devo dizer o seguinte, que professor só é estorvo e só é problema quando ele não é valorizado. A educação, ela precisa ser valorizada, os professores precisam ser valorizados, é preciso ter um grande planejamento nesse setor de educação e fazer os investimentos, que sejam investimentos para colocar todas as crianças, todos os jovens em condição de terem o ensino adequado. Seja aparelhando as escolas, seja criando um ambiente de segurança para que os professores trabalhem, seja buscando, e ainda que isso não possa ser feito num primeiro semestre de administração pública, mas projetando para o pagamento do piso nacional dos professores. Isso é um compromisso que qualquer governante tem que ter de buscar soluções para que esse piso seja honrado. Então é uma valorização que vai além do discurso vago de que a educação é o mais importante. A educação é mesmo o mais importante e precisa ter atitudes muito claras e muito efetivas já no começo de um mandato de governo para poder dar essa sinalização que a educação será uma base sólida para se ter uma saúde de qualidade, para se ter uma segurança de qualidade, para ter infraestrutura, para ter o desenvolvimento do Estado, um povo que seja bem educado e que tenha nos seus professores os seus grandes ídolos, é um povo que pode realmente ter um progresso muito grande. É nisso que eu acredito. Para nós finalizarmos, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os mineiros. Bom, eu quero dizer a todas as pessoas do meu Estado de Minas Gerais, os mineiros e as mineiras, que são os principais personagens da política do nosso Estado e para quem nós devemos a obrigação de fazer uma política de qualidade. Que nós vivemos um momento do país muito complicado, muito triste, de crise institucional, de crise ética, em que o combate à corrupção passou a ser uma prioridade absoluta e deve ser mesmo uma prioridade absoluta. Que nós todos mineiros e mineiras tenhamos a noção de que o momento que nós temos para dar um novo rumo ao nosso Estado e ao nosso país é neste ano, no momento do voto. É o voto o principal instrumento que nós temos para poder dar um melhor encaminhamento para o nosso país e para o Estado de Minas Gerais. Então, que votem, que não se rendam a essa abstenção de não querer acreditar em ninguém. É difícil, às vezes, acreditar na classe política, mas tem muita gente boa querendo entrar na política, muita gente boa participando dela, especialmente esses que estão mais novos e que vêm com uma mente diferente dessa mente dos políticos de antes. Então, que as pessoas tenham esperança, que as pessoas possam acreditar e ter realmente, no voto, uma grande oportunidade de fazer a diferença. Retomar o crescimento de Minas Gerais, tornar Minas Gerais um ambiente atrativo para novas empresas, para novas indústrias, para geração de trabalho, para geração de emprego, para uma arrecadação que não sacrifique o contribuinte, mas que seja uma arrecadação em razão da produção que tiver no Estado e combatendo, esse é um compromisso que eu tenho, combater o desperdício de dinheiro público e enxugar a máquina do Estado para torná-la eficiente, servindo àquelas pessoas que devem ser, a quem devem ser destinadas à política de qualidade. E, no final das contas, nós vamos ter certeza disso, que nós vamos ter uma Minas Gerais muito melhor a partir desse grande compromisso social que todos nós, mineiros e mineiras, temos que fazer para o bem do nosso Estado. É nisso que eu acredito e eu peço a todos, que assim como eu, tenho esperança de que a política possa ser realmente uma válvula de solução para os problemas do nosso Estado e do nosso país. Tá certo. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, parabenizo a iniciativa de vocês, estou sempre à disposição para conversarmos sobre todos os problemas de Minas. E não só conversar sobre os problemas, mas apresentar solução para esses problemas de uma maneira sempre muito democrática, ouvindo as pessoas, sem autoritarismo, sem intransigência, mas ouvindo as pessoas. É assim que a gente constrói a solução para os problemas. Muito obrigado. A entrevista completa, você confere no portalamirti.com.br.